Tá bem diferente, mano. Como assim? Um cemitério é diferente. Como é? Que tumo estranho. Eu vou dizer uma coisa, eu tô no cemitério e eu escuto uma voz falando, eu quero conversar com vocês. Ah, mas eu sei que... Não, 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 não. Vai conversar com o tabaco, conversa com o tabaco. Eu quero... O nome do canal é Fabinho Maza Produções Urgente Loira do Cemitério Está atacando pessoas na estrada. Veja neste vídeo. Bora lá, pessoal. Bora pegar o spoilerzinho aqui, né? Ô, Fabinho! O que foi, ó? Vai lá, olha lá. Vai lá, olha lá. Nossa, paralisei. Vocês estão paralisados. Tá referindo o nome do seu reino. O cara congelou, de medo. Caiu, Fabinho! Salve, galera. Beleza. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Salve, Fabinho. A gente tá retornando aqui. O tabaco aqui. O gin. Agora há pouco, o que aconteceu? A gente encontrou um Uber que deu carona pra loira do cemitério. Não, não. É isso aí mesmo que vocês estão escutando. Coisa doida. Uber vem dar carona. Deu o canal na loira do cemitério. A gente encontrou ele a poucos metros lá na frente, tá? A gente ia embora, né, Zezinho? Mas a gente resolveu não ir embora. O tabaco, ele também falou, vamos continuar a gravação. E o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar no cemitério. Vamos tentar fazer um Spirit Box. E vim fazer o que que a gente veio fazer logo no começo, galera. Um Spirit Box. Tentando conversar com ela pra ela falar pra gente aonde que tá aquele dinheiro amaldiçoado que ela deixou pra gente encontrar. Tudo aqui na descrição. Segue o tabaco no Instagram. Ah, no cemitério da Loura, galera. Esse vídeo a gente já viu. Ó, vamos entrar por ali, ó. Vamos, mas vamos por aqui, ó. Vem, Zezinho, vem, ô tabaco. Pai do céu. Eu, Cira, um cheiro pra você. Galera. Salve, eu, Cira. A gravação tá cada dia mais louca. Falando em quem chegou agora, boa noite pra quem chegou agora na live. Quantos likes, galera? Deixa o like, hein. Cuidado não perder o celular, hein. Se eu não falo, hein, vocês são bobinhos. Já tinha esquecido, né, o like, ó. Se eu não falo. Onde que você viu, lá no canto, ô tabaco. Eu tenho que falar. Salve, Vânia. Beijo, Vânia. Bom, Fabinho, tá diferente, viu? Ô, Wilson, não esquece o like, não, Wilson. Bora focar no vídeo, galera. Tá diferente aí, ele falou. Então, também, sei lá, cara. Toda segunda-feira, pessoal, live garantida aqui no canal, hein, pessoal. Então aparece toda segunda-feira. Fica ligado. Coelho infernal. Coelho horrível. Coisa horrível. Isso aí? Ó, já colocaram uma meta aqui, ó. Só vai terminar a live quando tiver mil likes. Ixi, Marcos. Vou ficar dez, dez horas, dez dias aqui. Aqui, ó. Você acorda, Jim? É túmulo isso aqui, rapaz? É túmulo? Oxe, tá dentro do cemitério. Queria o quê? Tabaco, hein? Então tá. Hein, tabaco. Eu quero tu querer, tabaco. Tu tá dentro do cemitério, tabaco. Ó, é o seguinte. Toda vez, galera, eu falo que eu não vou correr, mas eu sou o cagão. Vou falar pra você. Se eu sou o cagão, é de verdade mesmo. Pronto. Todo mundo tem medo, né? Não, Fabinho, mas deve nem ser cagão, não, cara. Eu vou falar pra você. O negócio aperta. Finalmente, alguém que agite, o que é cagão. Eu também não corro, cara. Vamos tentar essa loira infernal aí, mano. Não, velho. Então tá. Vamos já chamar pra que o que nós quer que ela aparece. Loiro Clítero, se você estiver aqui, peço pra você se manifestar, aparecer pra nós, fazer alguma coisa. A gente quer fazer algumas perguntas pra você. Se você puder nos ajudar. Seja bem-vindo, Robson. Vai, loira. Obrigado aí, Vivi. E Fantasmagoria pela doação também. Muito obrigado. De coração, hein? Meu, eu vou falar pra você. Eu acho que é uma das lendas mais... Que na verdade é pesada. E eu gosto de vir, porque esse negócio toda vez é gordo. Toda vez aqui o negócio é... Ué, Fabinho, o que é aquele número 2 ali? Olha lá na árvore lá, velho. Um lá na frente lá. Um lá na frente? Um lá na frente lá, ó. Um lá na frente lá, ó. Um lá na frente lá, ó. Ué? O que será que é isso? Eita, piula. Tá lá, mano. Tem um X lá mesmo, mano. Ah, mano. Já é ela lá, galera, ó. É a velha. Tem um X lá, mano. Tem um X lá, ó. Ah, um X? Oxi, mano. Tem um X lá. Salve, você consegue fazer. Seja bem-vindo. Veio aí pelo Fantasmagoria. Tamo junto. Brigadão, hein? A loura do tabaco. Fabinho, Fabinho, Fabinho. O nome do cara é tabaco. Fátima. Olha lá, Jim. Beijo no seu coração, Fátima. Cadê, Jim? Ali, ali em cima. Apera da árvore lá. Tem galho ali embaixo ali? Tem? Não tem, cara. Vem, Jim. Vem, Jim. Vem, Jim. Vem, Tabaco. Vem, vem. Vem, vem. Vai você ali na frente dele, Tabaco. Olha o nome do cara, mano. Tabaco, velho. Eu não vou tancar nunca, mano. Mano, tá uma carniça esse lugar aqui, velho. Ora, meu Deus do céu. Tabaco aí. Cheiro podre. Parece que... Sei lá. Tabaco tomou banho, Tabaco? Tá, tá estranho, cara. Se lavou o Tabaco? Não, gente, vim pra cá. Não, sempre foi estranho, né, filho? Vamos pra lá, ó. Vamos por ali, ô, Zezinho. Vai indo aí. Salve, Iago. Boa noite. Você não tá querendo aparecer e conversar com nós ou olha o cemitério? A gente tá perto do seu túmulo aqui, ó. Olha só. Tá bem diferente, mano. Como assim? Quer ver, ó? Um cemitério é diferente. Como assim? Ai, vai. Que túmulo estranho. Ah, tinha um túmulo aqui e a gente trocou por cadeiras. Que isso? Só tava o defunto sentado. Credo, mano. Aqui que lá. Opa. Quem que é você? Quem que é você? Ai, meu Deus, Tabaco. Para disso. E aí, rapaz? Ai, meu Deus. Tô me arrependo. E o Uber? Os homens vão pra dentro do cemitério. Meu Deus. Eu não tenho coragem. Não, não pedi o Uber, não, mano. Vem aqui. Vem aqui pra conversar com vocês. Quer conversar com nós? É, é um Uber, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Pensava que era o fantasma da velha. Tô todo arrepiado, galera. Você tá traumatizado? Eu tô arrepiando, Fabinho. Sai daí. Mas o que você quer com nós? Eu quero conversar com vocês. Eu quero que eles me falam mais. Falar mais do que, cara? Eu quero que essa loira. Eu vou dizer uma coisa. Se eu tô no cemitério e eu escuto uma voz falando Eu quero conversar com vocês... Rapaz, você... Não, 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 não. Vai conversar com o Tabaco. Converse aqui com o Tabaco. Eu não quero, não. Estou aqui estranho, mano. Eu queria sair daqui... Olha o like, hein, bobinhos e bobinhas. Não vão esquecer do like. Vocês estão esquecendo o like? Isso eu não falo, né, mano? Quantos likes, pessoal? Já tem pelo menos uns cinquenta. Já tinha, né? Cinquenta, já tinha falado. Você quer falar com nós? Por que você foi aí? Olha lá, ele parou o carro lá, mano. É o Uber mesmo. Ah, é você, cara. Ah, é você. Ô, louco. Que susto, mano. Salve, Lúcia. Seja bem-vinda. Aqui, Alay. Você tá em Baforado? Nossa, mano. Ele está em Baforado. Cara, tá em Baforado, mano. Baforou o quê, mano? Tá fumando, né? Baforou. Ele não tá lá, mano. Hein, mas... O Leonardo disse que temos que nos preocupar é com os vivos, porque os mortos não fazem nada. Mas os mortos daí, ó, desse vídeo tu vai ver, ó. É, cara, vou falar pra você. Isso daqui... Mano... Ó, não é bom você ficar vindo nessa estrada aqui, não, cara. Ó, você viu o que aconteceu com você? Isso aí já tá acontecendo diretamente, cara. Tá saindo até nas reportagens, na televisão. Você não tá assistindo? Você não assiste o Macedão? Tá saindo no Macedão, cara. É no Macedão, tudo. Galera, quem não sabe, o Macedão é daquela cidade aqui, ele faz reportagens. Aí o... Essa loira aí, do cemitério aí, ó. Tá saindo até no jornal local, galera. Ó, você é um trabalhador, a gente também é, tá? Estúdio 6 do SPT, beleza. Vou falar a verdade pra você. Eu ia embora, porque, ó, nós já tá escutando vários barulhos aqui dentro, aqui, ó. Já não é de agora, tá? Essa mulher aí já rondou aqui várias vezes. Cuidado pro tabaco não ser fumado. Cuidado pro tabaco, o pessoal já tá esbaforado ali. Eu falei pra você que eu nem sei de onde que eu tô mais, mano. Ah, eu ri desse comentário que é o taco de beisebol pra matar o fantasma. Tá estranho o negócio aqui, hein? Hã? Vamos embora daqui? Bora, mano. Ó, Fabi, olha aí, Fabi. Que que foi, ó? Ó, Fabi, olha lá, olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Paralisei, véi. A loira lá, mano. Meu Deus, meu Deus. Ó, Fabi, não tá se pergando. Nossa, eu tô paralisado, Tessy, tô paralisado. Tá aí perdendo, não. É Matrix, é Matrix, tá paralisado ali. Caramba, hein, moça. A queda dele foi ótima, galera. Nossa, Fabi. O que aconteceu com esse cara? Olha, Fabi. O que aconteceu com esse cara, mano? Nossa, Fabi. Ah, eu pensei aqui, ó. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, Fabi? Que isso aqui dele, irmão? Nossa, cara. Ô, cadê a loira? A loira tava aqui, irmão. Rapaz, eu não vi. O Fabi atacou, velho. Tô, 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 tabaco. Rapaz, pio. Ô, cara. Toma um taco, tabaco. Rapaz, o cara tava ali enforcando ali. Ô. Ô, irmão. O cara tem um anel, mano. Ele pelo jeito teve pai de família, mano. Ô, cara, tá de boa? O cara tem um anel, mano. Ele é pai de família. O cara tem um anel, ó. Ele pelo jeito teve pai de família. O cara tem um anel, ó. Ele pelo jeito teve pai de família, mano. Ai, ai, é tudo a ver. Ô, cara, tá de boa? Vixe, eu não sou pai de família, não. Quando eu não tenho um anel. Ô, Fabi, tá louco, mano? Eu vou ter que me pedir logo em casamento, então. Que fita que é isso daí, Fabi? Salve, Léo. O Leandro. Salve, Leandro. Dana. Ah, Fabi, ô. Pra mim deu isso daí, irmão. O cara tá embaforado com o tabaco. Fabi, ô. Tá louco. Você fez isso? A gente tá querendo ajudar você. Você tá querendo prejudicar a gente? Fabi, vambora, mano. Ô, cara. Nossa, senhoras e senhores. Meu Deus, você gostou do mundo. Tá de boa? Foi mal aí, fantasma. Nossa, tá vermelho, mano. Ele te enforcou? Forcou, peraí. Tá aqui, ó. Dei defender ali, mas não deu. Mas você não viu ele te atacando, não? Rapi, o cara veio pra cima do nada. Esse cara veio forte, rapai. Ixi, mano, esses caras... Rapaz, você me ajudou. Você não fala que lá, rapaz. Eu nem empurrava ele, não. Ô, eu fiquei paralisado, irmão. Eu fiz assim, ó. A perna ficou paralisada, mano. Aqui, ó. Tá falando dele, mano. Deve ser ela de novo, mano. Ela deve estar observando nós. Pode olhar pros cantos que ela tá observando nós, mano. Imagina aí, Cleiton. Ela saindo do túnel. Ela saindo do túnel, eu ia falar. Imagina aí. Ela saindo de dentro do túnel. Por motivo da nossa segurança, a gente não quer fazer mal pra você. A gente não vai ficar muito perto de você, não. Então, você pode ficar aí, ó. De boa. Tá? Você consegue ir embora? Você quer ajuda? Quer que liga pra alguém? Não, eu tô de boa. Tá de boa? Você quase matou meu amigo. E você acha que tá de boa? O que aconteceu? Não sei, mano. Sei não, hein, pra mim. Tá estranho. Tem coisa errada, mano. Tá totalmente errado. Ah, então a loura nem apareceu, né? Então, muita loura. Se você consegue ir embora, vai lá, então. A loura em corpo. Você vai pra onde? Você vai pra essa estrada aqui? É. Então, nós vamos seguindo o C até lá na frente, lá? Pra sair lá. Você sabe sair na estrada aqui ou não? Sei. Então, vai lá, então, cara. Nós não queremos fazer mal pra você, não. Ainda bem, né? O motorista de Uber não souber. Tá ruim. Vamos lá, Sábio. Vamos lá. Nós vamos acompanhando o C. Você vai indo reto aí? Uhul. Ô, mas não vai fazer nada, não, cara. Pensa bem, hein. Uhul. Você tá de boa mesmo? Tô. Hein? Então, nós vamos seguindo o C até lá na frente, lá, beleza? Vamos lá. Você não quer ir com ele, não, tabaco? Tá louco, cara? Você vai me matar aqui, rapaz? Tá louco, Fabinho? Tá muito bom isso, né? Vamos lá, que a gente vai seguir nele lá, mano. O cara atacou o tabaco, mano. E o cara tá esbaforado, mano. Claro que não dá pro tabaco ir com eles. Com ele, né? Ô, que negócio louco que aconteceu, hein, velho. Porra. Eu não gostei de me mexer, Fabinho, juro que eu sei, cara. O pariu, então, olheu, o cara me travou, irmão. Rapaz, na hora que eu fui ver, o cara já tava em cima de mim. Então, mano, foi assim, rapaz, duas vezes, irmão. Uma vez, irmão, duas vezes. Poxa vida, então vamos lá. Vamos lá. É, galera, a melhor parte foi aquela lá, amigo. O cara começou a ir mais rápido, mano. A melhor parte foi aquela, amigo. Olha, ele tem um anel, mano. Dá pra ver que ele é pai de família. 76 lágrimas, eu tô vendo errado, a minha tela tá suja. Ele falou que não tava bem, né? Começou a andar mais rápido. Eu acho que não tem mais nada pra ver por isso. Ó, a gente vai seguir ele até o final da estrada, pra poder ajudar ele, né? Depois na estrada ali é mais fácil pra ele pedir ajuda também, pra ele poder, né? Isso aí é coisa que acontece. Então, complicado, galera. Complicado esse tipo de gravação. Mas é isso aí. Não esquece de deixar aquele like aí, compartilhar com os amigos. E um salve a todos aí, que é de Portugal, Estados Unidos, todo o pessoal de... Ó, galera, é isso aí. Tá aí, galera, o Fantasma da Loura, mas a Loura não apareceu. Ela incorporou no tabaco e atacou o cara com o tato. Enfim, encerrando o vídeo por aqui. Beijão no coração de todos vocês. Até mais. Falou e fui. Fui.